Não, não perco meu tempo Lendo os livros que nada dizem Sobre você, brilha no risco Serena no vício, mas quase chegando Não, não perco meu tempo Lendo os livros que nada dizem Sobre você, brilha no risco Serena no vício, mas quase chegando O leve desespero O leve desespero O leve desespero O leve desespero Você é um off imprevisto Real e um mito Um século e dia Que insiste em nascer Sobre o erro contigo Do mundo caído Mas quase chegando E aí? O leve desespero 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 Olho o sol da noite e vejo O dia nascer em paz Sobre a guerra aqui e aqui Você me traz Você me traz Meu tempo Preciso de um tempo Preciso de um tempo Você é meu tempo Um dia Let me desespero 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 Valeu!